Fala pessoal! Com a mordida mais forte do reino animal, chegando em média a 2 toneladas, o crocodilo é um dos animais mais agressivos do mundo, e esse é um dos motivos pelo qual esse predador seja tão temido até mesmo pelos felinos mais ferozes do planeta. No vídeo de hoje, você vai poder conferir alguns takes em que esses animais põem em prática suas técnicas aprimoradas por centenas de anos para conseguir uma boa refeição, como, por exemplo, quando esse crocodilo, de forma sorrateira, tenta devorar um cachorrinho que estava desbravando a beira da praia. Será que a vítima conseguiu escapar? Então fique com a gente e vem conferir, porque eu sou Hércules Souza e esse é o canal Tô Ligado. E no vídeo de hoje, os convido a assistir 10 ataques de crocodilos mais chocantes contra cachorros. Crocodilo no alagamento Os cães são excelentes companhias para nós. Estando presente em nossas vidas há cerca de 23 mil anos, seja para nossa companhia ou para nossa proteção, no entanto, esses fofinhos são indefesos quando comparados aos predadores que costumamos trazer aqui no canal. Durante a época de chuvas, as ruas dos grandes centros costumam ficar completamente alagadas devido ao desmatamento e alteração no curso de alguns rios. Por isso, animais como jacarés e crocodilos decidem passear livremente por essas avenidas, se tornando um perigo eminente para os animais dessas metrópoles. Nessas imagens, podemos ver um filhote de crocodilo faminto caçando nas águas de um alagamento, avistando um cachorro e ele acha que essa pode ser uma ótima refeição. O réptil se aproxima rapidamente e assim que percebe sua presa distraída, tenta lhe abocanhar uma das patas. Mas o cachorro está com os reflexos em dia e percebe o ataque se distanciando. Dessa vez, o crocodilo não levou a melhor e volta a se esconder na água. Crocodilo atacando o cão desatento Imagina o dia daqueles, bem quentes, você está à beira de um rio aproveitando aquela tranquilidade quando um enorme predador aparece. Nesse vídeo dá para ver um cão de rua vagando à beira de um lago, de forma despretensiosa e não percebe um enorme crocodilo se aproximando. O réptil é sorrateiro e silencioso, conseguindo executar um ataque perfeito, abocanhando o cachorro e levando-o para debaixo da água, tirando também todas as chances de sua presa escapar e assim esse cãozinho acabou virando a refeição. Crocodilo devora cão curioso Nas águas barrentas dos rios, lagos e mares da África, Ásia e Oceania, os crocodilos vivem à espreita de presas desavisadas. Ele é um dos predadores mais bem-sucedidos que já habitaram a face da Terra, existindo há cerca de 200 milhões de anos. Sua longevidade se deve às suas habilidades predatórias, mas principalmente às virtudes anatômicas que favorecem o seu habitat. Sua longevidade se deve às suas habilidades predatórias, mas principalmente às suas virtudes anatômicas que favorecem o seu habitat, contribuindo para que eles se locomovam e se camuflem de forma quase perfeita. Nessas imagens, podemos ver dois cães curiosos que foram filmados à beira de um lago e estão observando com algo que flutua na água. De longe, aparenta ser um tronco de árvore. Sem imaginar o perigo que corre, um dos animais entra na água para investigar. Ele se aproxima vagarosamente do misterioso objeto e é surpreendido com o salto do crocodilo e o réptil agarra sua cabeça com uma mordida letal. A Ligato ataca filhote de cachorro. A Flórida é um lugar conhecido por suas praias deslumbrantes e um dos polos de turismo mais importantes dos Estados Unidos, por ser sede da Disney. Lá os jacarés e crocodilos são extremamente comuns por encontrarem um clima perfeito para sua sobrevivência e reprodução, pois o local é predominantemente de pântanos, rios e mandes. Por ali, vivem cerca de 6,2 milhões de jacarés e crocodilos. A convivência com a população humana e pet é pacífica, havendo pouquíssimos relatos de acidentes. Mas nem sempre a paz reina e, nesse flagra, é possível ver o quanto um dono desesperado tenta saltar seu cachorrinho da boca de um jacaré. A briga é intensa e o senhor precisa usar a força descomunal para salvar seu companheiro da morte. Cansado de lutar, o réptil frouxa a mordida sendo suficiente para o homem salvar seu companheiro. Crocodilo ataca cão que nadava para se refrescar. Uma das técnicas dos crocodilos para atacar suas presas é esperar que elas se aproximem do rio para beber água ou se refrescar um pouco nadando na beira de um lago em que eles estão. Nesse momento, as vítimas estão menos vigilantes, o que se caracteriza o cenário ideal para um ataque. Esse cachorro decidiu nadar em um rio infestado de crocodilos. O predador aparece na superfície repentinamente e abocanha o animal, levando-o para o fundo do lago. Crocodilo tenta abocanhar cão desastrado. Esses dois cães bebem água em um local acimentado quando percebem a aproximação de um predador. O crocodilo espera paciente até que um deles entra em desespero e tenta fugir, mas o chão é liso, o que faz o cachorro escorregar direto para a boca do predador faminto. Ele até tenta lutar por sua vida, mas o crocodilo imediatamente o arrasta para dentro do rio. O segundo cão consegue fugir, pois o animal sai em velocidade assustado com o que acabara de acontecer. Crocodilo marinho ataca cão em um cais É pessoal, crocodilos também vivem no mar e são considerados os maiores e mais perigosos répteis da atualidade, representando um perigo gigantesco para os seres humanos. Além disso, seu comprimento total costuma ser superior aos seus primos de água doce. Em geral, eles chegam a medir 6 a 7 metros na vida adulta e pesa quase 1.500 quilos, possuindo também uma mandíbula movida por poderosos 68 dentes. Nessa filmagem, vemos um cão tranquilo em um cais. O animal vê algo se mexendo na água e abaixa sua cabeça para investigar. E é nesse momento que o crocodilo encontra as condições perfeitas para saltar e agarrar o mamífero pela cabeça. O cão tenta resistir ao ataque, mas está em desvantagem nessa batalha e acaba caindo na água. Mas por sorte, o crocodilo se distrai e o cachorro nada em busca de socorro. Cachorro sem medo do perigo Seja por extrema coragem ou por falta de senso de perigo, animais se metem em situações inusitadas. Como podemos ver nessas imagens, esse cão que decide nadar em um rio rodeado de crocodilos. O animal se joga na água e tenta atravessar o local. O réptil, vendo aquela atitude audaciosa, o persegue. Logo, os dois desaparecem. Crocodilo ataca cachorro na praia Crocodilos podem ficar até 60 minutos completamente submersos. Isso se deve ao seu baixo metabolismo e por conter um coração adaptado para aquelas condições extremas. Usando oxigênio em baixíssimas quantidades, o animal consegue usar seu estoque de ar de forma bastante otimizada. Crocodilos sabem realmente como montar uma cilada. E nesse vídeo, o réptil se aproxima com apenas seus olhos, ouvidos e focinho para fora da água, sendo silencioso e paciente. O pequeno cachorro desbrava à margem do rio e não percebe a aproximação do predador que ele desfere um bote, mas dessa vez o réptil calcula mal a distância e erra. Olá, você gosta de tecnologia e assuntos relacionados a invenções, como aparelhos tecnológicos modernos e futurísticos? Pois venha conhecer o Tecnal, um canal voltado a gadgets incríveis, como desde uma bicicleta futurística até mesmo um robô de alta tecnologia. Não perca tempo, inscreva-se clicando aqui nesse ícone ou no link na descrição do vídeo. Tchau. 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 Tchau.